Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom dia! Hoje é dia de Atlético, hoje é dia de Furacão. Se inicia a segunda fase do Campeonato Paranaense, né? Na primeira fase o Atlético ficou no primeiro lugar geral desse formato de pontos corridos e agora se inicia as quartas de final, mata-mata, confronto direto contra o Londrina. Quem tiver ali em vantagem vai passar para a semifinal e assim seguindo até a final para a gente entender quem vai ser o campeão paranaense. O Atlético nesse momento se encontra invicto nos 11 primeiros jogos da competição. Se eu não me engano, retrospecto de 7 vitórias e 4 empates. Se eu não me engano, também são 17 gols feitos e apenas 5 sofridos. O Atlético, pelo menos nos números, se mostra o melhor time da competição e busca esse bicampeonato consecutivo. Esse bicampeonato invicto que seria uma marca muito importante para o clube. O time vai para Londrina, viagem longa, viagem desgastante para jogar esse primeiro jogo de quartas de final. Um confronto onde eu acho que o maior adversário não vai ser o Londrina. Assim como os outros times do campeonato paranaense, acho que em questão de enfrentamento, em questão de confronto, você tem um Atlético num patamar e o resto em um patamar bem distante. Então, nesse caso, o maior adversário vai ser o contexto. Viagem, calor, campo e acho que o Atlético, quanto mais desafiado nesse momento, eu acho que é melhor para o trabalho do Osório. Porque esse time precisa dar uma resposta, porque esse time precisa saber lidar com a adversidade. Até agora, todas as vezes que o Atlético lidou com a adversidade, o Atlético não ofereceu uma resposta minimamente satisfatória. Muito pelo contrário. Parece que o Atlético sucumbe quando o nível de exigência aumenta. E o que isso significa? Isso significa que daqui a 6 jogos, se o Atlético chegar na final do campeonato paranaense, a gente vai ter uma virada-chave do campeonato paranaense para as principais competições absurda. O nível de enfrentamento vai aumentar, o nível de exigência vai aumentar, o nível de dificuldade vai aumentar. E se o Atlético continuar respondendo mal a esse tipo de situação, a esse tipo de contexto, o Atlético vai sofrer muito nas principais competições. Então, eu fico feliz de saber que a gente vai pegar um contexto difícil, gramado, difícil, viagem longa, que pelo menos isso é um ponto para o Atlético entender que ele vai precisar jogar um pouco a mais para continuar vencendo jogos, para continuar se classificando em fase em fase no campeonato paranaense e para continuar jogando bem. O Atlético talvez venha da sua melhor partida no campeonato paranaense, que foi o jogo contra o São José. Um jogo que acho que aí a gente tem que reconhecer. Extremamente consistente, extremamente criativo. A gente acabou fazendo 3x1, mas o jogo merecia ter sido 4x5, 6x1. Porque ali foi o Atlético que a gente gostaria de ver. E assim, a minha expectativa é que a gente mantenha esse nível de atuação. Um Atlético que cede poucas chances para o adversário. Na maioria do tempo, ocupa completamente o campo do adversário. E cria, 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 muda-se de posição, jogador se sentindo confortável pelo meio, pela direita, individualidades brilhando, o time funcionando muito bem, ganhando o campo com facilidade. Porque é esse o potencial que o Atlético tem no nível de enfrentamento do campeonato paranaense. Então eu entendo que conforme for passando, o cenário vai se dificultando. E talvez o Atlético não tenha tanta dominância. Mas no campeonato paranaense, acho que é inegável afirmar que o Atlético está nesse patamar diferente dos outros clubes. Então jogar bem não é só uma obrigação. Jogar bem é uma responsabilidade. Acho que falei de tudo em questões mais coletivas. O Osório deixa de fora jogadores importantes. Acho importante ressaltar que eu não achei a melhor escolha possível em relação à lista de relacionados. Eu acho que deixar Godói e Benítez de fora depois do jogo que eles acabaram fazendo contra o São José, sendo dois destaques do Atlético, eu acho que é um erro do Osório. Eu acho que o Osório, em muitos momentos, ele ignora a necessidade de sequência de jogadores. São jogadores que estão chegando, são jogadores que estão se afirmando, são jogadores que estão buscando seu espaço no grupo. E parece que nunca vão ter essa sequência, parece que nunca vão ter jogos atrás de jogos, até para ganhar confiança, se afirmar, ganhar estabilidade nesse novo cenário. Já que são jogadores que vieram de outros clubes. E fica o sentimento que o Osório poderia ter dado sequência, pelo menos, ao Léo Godói. Que é essa referência técnica do time do Atlético, o Benítez ainda se afirmando, mas o Godói a gente sabe que é um jogador de um nível muito alto e que a gente vai contar com ele ao longo de toda a temporada. Então, quanto melhor for a fase do Godói, mais o Atlético ganha. É um solucionador de problemas pelo lado direito, é um cara que vai, em muitos momentos, resolver jogos para o Atlético. Pelo menos a expectativa é essa. E para a expectativa ser essa, querendo ou não, a gente conta com o professor Osório para lapidar esse lateral para ele chegar na melhor forma enquanto veste a camisa do Atlético. Agora, vamos falar de algumas histórias desse jogo, que eu acho interessante. Por exemplo, a situação do Bento, o Bento convocado para a seleção brasileira principal. Inclusive, parabéns ao Bento. É muito legal saber que um goleiro que dá sequência a toda essa escola de goleiros do Atlético, mais uma vez é reconhecido pela nossa seleção. O Bento vem fazendo um bom trabalho, apesar de alguns momentos de oscilação, mas a gente entende por ser um goleiro jovem, mas vem fazendo um bom trabalho desde 2021. Então, essas convocações para a seleção brasileira são apenas o reconhecimento do goleiro mais promissor do futebol brasileiro. Pode não ser o melhor goleiro no momento, mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos dificilmente alguém vai chegar perto do nível do Bento. Um goleiro, acho que tem todas as características de um grande goleiro. Envergadura, um contra um, capacidade de defender chutes de longe, enfim, capacidade de reação. Um goleiro realmente bastante completo. Como eu falei, uma pena a ausência do Godoy ali naquela fase defensiva. A gente também não vai ter o esquível, então, uma fase defensiva ali que a gente deve ter o Madison jogando pela lateral direita e tudo mais. Mas eu acho que a grande história passa a ser do Luan Patrick. O Luan, cara, que foi um jogador que em algum momento nem se imaginava que ficaria. Existe muita gente que tem uma resistência com o Luan dentro do Atlético, mas parece que cada vez mais o Luan vai ganhando espaço, cada vez mais o Luan vai conquistando o Osório, cada vez mais o Luan vai mostrando que pode ser uma opção para a sequência da temporada. Já representou jogando bem no Braguetino, já representou jogando bem no América. Agora, nada mais, nada menos que a chance que ele sempre sonhou ter, que é vestindo a camisa do Atlético, um zagueiro rápido, um zagueiro de boa posição física, um zagueiro que, óbvio, até por ser jovem, busca a famosa constância, mas um zagueiro que acho que pode nos ajudar bastante ao longo da temporada, acho que é a principal história. Quero entender como vai ser essa questão do meio campo, o funcionamento do meio campo, principalmente depois da partida do Christian contra o São Joséense, porque na teoria, o clássico, a gente jogou com os titulares, né? A gente joga o Fernandinho, o Filipinho e o Eric, e o Pablo mais à frente, mas eu acho que o campo funcionou muito melhor no jogo contra o São Joséense, muito pela capacidade de ganhar campo do Christian, de evoluir, de chegar mais perto da área, e a capacidade criativa também, de chutar, de cruzar, de enfiar bolas, e tal, acho que assim, o funcionamento do meio campo do Atlético com o Christian foi muito melhor, o Christian e o Jader, né? A gente sai de um losango, vai para um quadrado, e você tem Filipinho e o Goumoura na base, controlando melhor as transições, Jader e Christian mais à frente, então assim, a gente pode até mudar as peças nesse quadrado, eu gostaria de ver o Zapeli, até pelo acidente que teve, já tem um tempo que a gente não vê o Zapeli, e um jogador que eu acho que tem um papel muito importante também nesse lado criativo do Atlético, então acho que Christian e o Zapeli juntos ali poderia ser muito legal, acho que o Zapeli merece mais oportunidades nesse Campeonato Paranense, acho que o Zapeli merece, assim, jogos para também se consolidar na temporada e chegar no nível melhor do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, então acho que está na hora do Zapeli voltar ao time titular, apesar do bom jogo do Jader contra o São Joséense, quem sabe o Jader jogando um pouquinho mais aberto, apesar de render melhor pelo meio, acho que Jader e Julimar pelos lados, é uma expectativa que eu gostaria de ver pelo menos em pequena minutagem, apesar de saber que Canobi e Coelho gozam de muita moral com o professor Juan Carlos Osorio, é até difícil entender por que Canobi e Coelho tem tanta moral com o professor Osorio, são jogadores que não vêm respondendo, são jogadores que não vêm entregando, a gente vê, por exemplo, entrega melhor de Benítez, entrega melhor de Julimar, entrega melhor de Jader, e a gente fica pensando, a gente dá tanta moral, dá tanta minutagem, dá tanta sequência para esses caras, como outros jogadores responderiam com os privilégios que Canobi e Coelho tem? No final das contas, eu sinto que o Atlético supervaloriza Canobi e Coelho, e naturalmente isso acaba gerando respostas, mas como seria se supervalorizasse Jader, como seria se supervalorizasse Benítez, Julimar, enfim, outros jogadores por ali? Fica aí o ponto de interrogação. E para terminar, a questão do centroavante, porque eu acho que a gente ainda tem uma proximidade muito grande entre Diório e Mastriano, então acaba sendo um cenário ali da gente olhar para o Diório e olhar para o Mastriano, e a entrega dos dois ser muito parecida até agora. Se você for parar para pensar, o Mastriano perdeu até mais gols feitos do que o Diório, só que o Diório tem uma resistência maior da torcida, enfim, existem outros fatores, mas acredito que o Mastriano comece, e eu quero que o Mastriano engrene. Cara, a questão do Mastriano é parecida com o do Godoy, a questão do Mastriano é parecida com o do Benítez, e pode ser parecida com o do Zappelli, do Christian e de outros jogadores tecnicamente muito, assim, avantajados no Atlético, que é a dificuldade de receber sequência. A dificuldade de receber sequência em algum momento atrapalha a consolidação deles no time. Então, por exemplo, se o Mastriano estivesse jogando jogo após jogo, quem sabe o Mastriano não teria dado a resposta que a gente imagina? Quem sabe o Mastriano não teria o desempenho que a gente imagina? Eu fico pensando nesse aspecto, acho que o Mastriano é uma peça que, se tiver sequência, acho que se o Mastriano tiver jogo após jogo, eu acho que naturalmente ele vai desandar fazer gol, porque é o que eu falo com vocês, gol atrai gol. E eu não vou botar Mastriano e Diório no mesmo patamar, Mastriano pra mim tá acima do Diório. Então assim, que o time cria o suficiente pro Mastriano, por exemplo, não depender como dependeu no atletivo de uma bola respingada ali, ele completar pro gol, que as bolas cheguem, ele em condição de finalizar, e ele entregue gols, porque é isso que a gente espera dele. A gente espera mais uma boa atuação, a gente espera uma resposta do campo, e a gente espera um atlético se classificando com tranquilidade pra semifinal do Campeonato Paranense. O Osório falou que esse jogo é pra se manter vivo e sacramentar a classificação na Arena da Baixada. Eu sou um pouco mais confiante. Acredito que a gente possa, sim, já sacramentar a classificação em Londrina, Arena da Baixada, mais um jogo protocolar. Esse atlético precisa aprender a vencer, precisa aprender a jogar bem, precisa aprender a lidar com o momento decisivo. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.